Ao vivo de onde o bado pede manga Esquece teu nome Esquece teu nome Michael Michael e? Boca aberta Alvão Bueno Não, não É boca aberta Michael e? Alvão Alvão Bueno Alvão Alvão Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Michael e Galvani ao vivo Canal 5 do Recanto Michael matou, saiu na frente O Michael saiu na frente O que? O Michael deu bobeira Galvani não é bode Galvani, tu é muito esperto Galvani Tu é muito esperto, hein? Galvani, deixa a direita É o canal Sinuque do Recanto Tá forte, hein? Tá forte, hein? Ai, ai, ai Ai, ai Hum, hum Canal 5 do Recanto Grava aí, grava aí Grava aí, grava aí Ainda não ganha ainda Grava isso Ao vivo Você é mesmo, hein? Você é mesmo, é? Pode Serra acabou Serra acabou Serra acabou Olha, tem tempo, hein? Vai ficar Oi, amigo O que aconteceu, amigo? Pato é pato É o canal Sinuque do Recanto É o canal Sinuque do Recanto Pato é pato Pato é pato Aí, bate o pé de manga Ô, amigo Capricha Falei pra bicha não Falei capricha, amigo Capricha Era pra bicha Isso é medo, é coragem Ô, Galvani Galvani tá Ao vivo Ai, ai, ai Acabou Canal 5 do Recanto Acabou, mas tá bem jogado Jogou bem Jogou bem Acabou, eu tô fazendo ela Acabou, eu Você vai tirar da boca Não, deixa eu matar Acabou, acabou Aí, vem Acabou, acabou, acabou Serra acabou Acabou Acabou, acabou 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 Miserável Gravado Matou A bola Capricha, hein Capricha Ao vivo No bar do pé de manja Bar do pé de manja Canal Sanuquia do Recanto Ao vivo Ô, amigo Ô, amigo Você vai essa bola, amigo? É o Galvani, vai essa bola? Acabou Aonde acabou? Você mata essa bola? Deixa na boca Não mata não Deixa na boca Ah, se não morre Deixa na boca Falei pra você Deixa na boca, hein Galvani Sei não, hein Eu nem vou falar nada, né? Nem vou falar nada Narrador não vai falar nada, né? Ih, cegou Perdeu Ô, Galvani Ô, Galvani Foi fácil essa partida? Foi fácil? Foi Jogar com o B mesmo É, agora eu vou jogar com o C Fica mais fácil? Ô, Galvani É isso mesmo, hein? Eu deixei ganhar Tá certo Um abraço Boa noite Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano